Enquanto perdurar esse direito natural de cada homem a todas as coisas, não poderá haver para nenhum homem, por mais forte e sábio que seja, a segurança de viver sob todo o tempo que geralmente a natureza permite aos homens viver. Consequentemente, é um preceito ou regra geral da razão que todo homem deve se esforçar pela paz, na medida em que tem esperança de a conseguir, e caso não a consiga, pode procurar e usar todas as ajudas e vantagens da guerra. Thomas Hobbes